Música 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 Oi pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal no vídeo de hoje vou vos dizer aqui, né, Prince of Persia The Sons of Time, por isso bora lá, estão aqui a arrancar Música Martines, tu agora tens que ir para onde? Ah Ali está destruído Passagem ali também está, vai ser para aquelas Não Não, por aqui tu não consegue sair Ahm Pois Matines, então agora tu vais para onde? Diz-me lá a mim Está fechado Aqui também está fechado Pô, o resto está vindo para onde? Tudo fechado Ah não, está aqui aberto Aqui está fechado, é por ali Espera Espera Ah Mas para onde? O que? O que? O que? É por aqui, está aqui uma abertura O que é isto? Vamos lá Vamos nós passear mais um bocadinho A gente está assim para passear A gente parece só uma aranha A gente só para as paredes e tudo Bora Matines O que? Quando você viaja, use a regra daigar Que eu... O que é a regra? Onde o meu pai, todos os nossos entourados E eu deveria ter passado a noite Um dia só se cumprido O som de tempo Havia espetávido A vida e a luz da tudo E eu Que não me enlouqueceu o cataclismo Havia sido perdido Havia outros como eu Que ainda se acalharam A vida Hidando em medo Meio das ruínas Não parecia assim Olá! Quem está lá? Olá! Quem está lá? Até agora! Coloque a acção especial! Right click! To sync button! Ah! Ok! Ah! Ape para ali! Até agora! É por aqui! Oh Jesus! Ei! Gastaste logo duas Martina! Fonix! Logo duas! Nossa! Que violência! Stop! Opa! Esta garaja nunca faz! Oh Jesus! O que é isto? Havia-lhe realmente visto-la? Ou tinha-lhe as minhas sentias dado-lhe sob o perdo de horrores muito grande para cair e conjuro-lhe uma fantasma? De qualquer forma Eu não consegui restar-lhe até que eu encontrei-la novamente E... E... E está lá! E está lá! Isto é o meu máximo! Toma! E está... Um Duquerium 1980 Um uhudirinho casita! Até para elas gravadas! Não há aqui nada para gravar? Não! Os garajos não gostam de gravações! Pfff, nem se la vamos nós outra vez. Oh, como que pera-se. Huuu, ta ali puxando. Vem em pipa o burac. Hã? Red click to the roll. Aham. Ou seja, se eu cair, vou ter que dar a volta outra vez a esta merda. Bora, Martina, estupra-sex. Isso, tá. O que é que há aqui? Ua, ai, ai, ai. Aip para baixo! Oh, Jesus. Carasas. Caraças! Isto! Lânguezer A Lânguez CORNINHO Cal Prepare O Sand O Dagger aumentou o poder para parar o tempo Não para mim, mas para o inimigo que peguei. Uma pirueta. Duas. Isso. O homem está a ficar mesmo pro nesta merda. Vira-te. Uma pirueta. Eita. Esqueçam. Grava ai. Esta gravação é que é um bocado manhosa. Então. Estou a ver isto aqui. Ou isto é o que vai acontecer. Agora isto é que eu não percebo. Se é o que vai acontecer, sei o que está a acontecer. Mas das duas uma. Ok. Toma. Já furei-te a barriga. Clopper. Sai-me já. Eu vou começar a história daqui a próxima vez. Dorma ai. Dorma ai. Dorma ai. Dorma ai. Dorma ai. Eu soube que estou me assustado. Dorma ai. Dorma ai. Ah. Dorma ai. Ah. Olá? Tem alguém lá? Tenho um sentimento de não estou em Azad mais. O que é? 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 Os caras eram mesmo para vir para aqui. Os caras estavam fazendo merda. Os caras eram mesmo para vir para aqui. Os caras eram mesmo para vir para aqui. Pode ser ali para baixo. Pode ser ali para baixo Apanha lá este aqui Obrigado Eu sei que já apanhei isto só que eu tive de reiniciar por causa do bug E então tive de voltar ali Era bom que é isso Oi oi Que bug é este Zé Oi vocês viram este bug Tu que é que faz esta merda Zé Que que foi isto meu Que bug foi este meu O que é que eu sou o voar meu O que? O que? O que? O que? Olha 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 Dê-me o dedo Quem é você? Eu sou Sara O bairro do Makhlava continua para você Esse é o bairro para você Eu vi o meu pai Vim para o sangue E você vai compartilhar o seu futebol Se você não me dê o dedo para não fazer o que você tem feito O seu traço de cego É o mesmo palavra De agora Eu acredito que ninguém vai fazer O que diabo meu Já estou divulgado meu Ai que jogo do carnet Vim para o sangue Vim para o sangue Vim para o sangue Desde que nos deixamos a Índia Ela já estava lá No deserto Eu já senti as suas olhos escuras em mim Agora Aqui ela estava novamente Ela e eu Eu A única Dois Eu disse dois Desculpe Nós fomos três Não sei Não sei para que lado Para ali ou para aqui Meu Deus Acho que eu não estou percebendo nada deste jogo Já Nossa senhora Que é isto Se eu percebo uma coisa desta merda Deixa ela ver Olha Está ali mais um ponto para gravar Ou é nois Cesar é este Nossa senhora Que é aquilo meu Estou aqui Ah é mais uma cena desta Bora apanha-me a tendas Isto é bom E por ali vais para onde? Isto é para algum lado aqui? Então Sobes isto ou não? Ou é amanhã? Vais voar outra vez? Não acredito Não O que é aquilo? Eu não entendi o significado do que eu tinha visto. Mas eu sabia, com certeza que não podia explicar, que esses criaturas vingados tinham um mestre. Um homem que me entrou em abrir a hora-glaça, agora tem o seu prédio. E, por algum motivo desconhecido, cobertou o dagger também. Não poderia parar de possesá-lo. Tu és mesmo burro, meu. Como é que eu vou para ali, Zé? Como é que eu vou para ali? Alguém me explica? Ah, espera aí. Deve ser por aqui, por fora. Deve ser por fora, já tem uma espécie de varanda. Ops, que puta. Estava complicada, estava complicadíssimo. Oh, não, 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 não. Oh, não, 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 não. Oh, Jesus Christ. Vai ser para andar saltado por unicuna? Eu detesto esta merda, mano. Se o boneco falha, vamos nos levar lá para baixo. Bora, Matinas, tu consegues. Ah, ali era o seu falhaço. Ah, não, tenho que ir mesmo para ali. Não, não, tenho que ir mesmo para lá. Sim, agora. Agora é assim. Desce. Oh cara, essas meras dos... Mosquitos. Eita! Cuidado, como é muita master nisto. Ai, pica, pica. Você quer vibrar ali? Pois deve ser, né? Olha, olha, olha matina já... ...que mundo é maluco que é, meu! Não matina esperta. Esse jogo ta todo... Nossa Senhora! Que jogo todo... Bugou outra vez, meu! Ou! Oh, ahum. Tá a ver, meu. Esse jogo é todo bugado, Nossa Senhora! Ah, salta pra aqui. Pronto. Pode sair. Oi, será que vem pra aqui? O que é isso? É isso, agora apanha isto, bem, bem, até agora, para além, certeza Martins quer vir para ali, é, é para ir para ali Martins, e estes saltos da fé, caras, não sei quem é que inventou este jogo, mas grandes crazes, Ui Jesus, agora é assim, pronto, Jesus, põe parte-se toda aqui, Deves me atacar, deves querer me atacar, deves, está bem, está bem, espera que eu já te digo, Agora vais para ser os saltibancos, bora, é isso sim Martins, com este lá, exato, exatamente, bora, 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 agora tens aí os caravilhos da barata, Tens lá, da casa, desculpa, guardas armas na amarela, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, ai aqui há uma coisa para a gente limpar, aqui não, Então, explica-me lá uma coisa, então eles estão agora de B-BROWN, e pronto, já percebi, ok, Eu entendo, meu amigo. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Tá aqui este. Foda-se já mais aqui, cara. Vocês não param, meu! Em as gajas! Bora... Em caranças, meu... Em careca... Não, 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 não. Espera! Beba água! Beba mais água! Caraças! Não! Fonix morri! Eu não acredito! Dá para fazer a cena! Ficou! 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 Mata! Mata! Mesmo açorinhos! Olha está ali para gravar! Bebe água! Fonix! Abastece-te! 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 Bora! Bebe a aguinha! Não! Já está no máximo! Fonix! Não me deixes limpar as merdas! Muito agressivo! Muito agressivo aqui! Bem, vou dar aqui um... Antes de fazer o save... Deixa eu ver o que é que eu via para aqui! Puxa! Ah! Tem aqui uma entrada! Mas será que é só esta? Tem várias entradas! Não! É só mesmo aquela! Já vou gravar, ok? Já agora quer ver qual é que são as entradas! Deixa eu ver aqui! Não! É só ali! É só aquela que tem a entrada! É só aquela ali! Aqui deste também não há! Matinas! É só aquela! Bem! Vou gravar, ok? Vou dar ali um save rápido! Temos aqui a nossa passagem! Bora! Dar ali um save rápido! Lá está! Depois as memórias do homem! Estas memórias são do que, meu? Acredito! Vou parar a história daqui a próxima vez! Não sei de onde é que vem estas memórias! Mas pronto! Está-se bem! É isso! É isso! Bem pessoal! Espero que tenham gostado! Vou ficar por aqui! Fortaleza para todos! Tchau! Tchau! Tchau!